Ministério Público não recomenda o fechamento total da Avenida Paulista aos domingos e feriados. O parecer contraria a proposta original da Prefeitura. O repórter Luciano Penteado está na Paulista e tem mais informações. Pois é, Estela, a recomendação do Ministério Público foi feita hoje durante uma reunião com representantes da própria Prefeitura. A sugestão do MP é que este fechamento aqui da Avenida Paulista, como pretende implantar a Prefeitura, seja feito seguindo alguns critérios. O principal deles é que duas faixas fiquem livres para os carros, uma em cada sentido aqui da Paulista. Outra coisa é que pelo menos três transversais que cruzem a Paulista também fiquem livres para a circulação de veículos. Bem, outras sugestões da promotoria é que seja feita uma ampla divulgação sobre esta mudança e sobre a sinalização deste fechamento, porque alguns motoristas consideram que esta mudança está confusa. A promotoria também recomenda que sejam feitas audiências públicas com moradores aqui da região, comerciantes, pessoas que transitam por aqui, para que em um período de testes, que seria aí de quatro a seis meses, sejam verificados os reais impactos desta mudança para quem mora aqui na região. Bem, a Prefeitura, embora tenha participado da reunião de hoje, ainda não se posicionou oficialmente sobre esta recomendação do Ministério Público e também não disse ainda se vai considerar estas sugestões daqui para frente. Voltamos ao estúdio.